Considere uma progressão aritmética em que A8 é igual ao A2 mais o A6 e a soma dos dez primeiros termos dessa sequência é igual a 330. Assim, a razão dessa progressão é igual. Então, vamos lá, pessoal. Nessa questão, temos que lembrar de duas coisas de progressão aritmética, duas situações. A fórmula do termo geral e a fórmula da soma dos termos. Repetindo, nessa questão, temos que lembrar de duas coisas. A fórmula do termo geral e a fórmula da soma dos termos. A formulazinha do termo geral, eu vou até colocar aqui para vocês. Só que, na verdade, o tio Marcão vai ensiná-los, né? Eu vou ensinar a vocês a deduzir a fórmula. Vamos lá. Sem quiri-quiri corococó, indo direto ao ponto. Fórmulazinha do termo geral. Vou colocar aqui em cima. É essa daqui, ó. A N é igual... Eu tenho toque. Simbora, hein? A N é igual a A1 mais N-1 vezes R. Essa é a formulazinha do termo geral que você vai encontrar nos livros. Agora, método MPP. Eu vou ensinar você a deduzir, né? Vai seguir uma lógica. Presta atenção. A partir do segundo, segue uma lógica. Pega a visão. Quem é o A2? O A2 é o A1 mais R. Quem é o A3, Marcão? É o A1 mais 2R. Vê se não segue uma lógica. Quem é o A4? É o A1 mais 3R. E assim sucessivamente. Então, pessoal, vamos lá. Vamos ver se você pegou a ideia. Quem é... Vamos lá. Eu preciso desses três caras aqui, ó. A8, A2 e A6. O A2 eu já tenho aqui. Tudo lindo. Sim, ó. O A2 eu já tenho aqui. Falta agora nós encontrarmos o A6 e o A8. Pela lógica que nós desenvolvemos aqui. Quem seria o A6, pessoal? Coloca aí no bate-papo. E quem seria o A8? Estou tranquilão na nave. Deixa até eu olhar aqui o meu retorno. Olha lá. Estou lá no meu cantinho e daqui a pouco eu saio. Vamos lá. Eu quero a sua participação. Pela lógica que nós desenvolvemos, quem seria o A6 e quem seria o A8? Coloca aí no bate-papo, por favor, para eu ter a certeza que você entendeu. Vamos lá. Eu vou colocar aqui, ó. Quem é o A6? Pô, marca. O A6 é o A1 mais 5R. Pela lógica. Seria isso. Quem é o A8? É o A1 mais 7R. Agora sim, pessoal, eu posso desenrolar a questão. Por que? Eu já tenho o A2, eu já tenho o A6 e eu já tenho o A8. Agora o que o tio Marcão vai fazer? Eu vou substituir. Tá aqui, ó. A8. Quem é o A8? É o A1 mais 7 razões. Lindo demais, ó. Zero trauma. Quem é? Isso aqui é o A8. Quem é o A2? O A2 é o A1 mais 5R. Zero trauma. Deixa eu sair agora porque vai cortar. Vamos lá. Tudo lindo. Agora é matemática básica. Tem que estar em dia com a matemática básica. O que eu vou fazer aqui com A1? Eu vou cortar, ó. Pô, pô. Já vou dar uma reduzida aqui. Seguindo com a vida. 7R vai ser igual a A1 mais 6R. Agora eu vou jogar o 6R pro outro lado. Quando eu jogar o 6R pro outro lado, ele vai passar diminuindo, né? Deixa eu ter teca. Olha que interessante, pessoal. Qual é a conclusão que nós chegamos? Que R é igual a A1. Olha que lindo. R é igual a A1. Beleza. Encontramos essa relação, que ela vai ser fundamental pra gente quebrar a questão. De uma forma muito tranquila, agora a gente vai olhar pra soma dos termos. Qual é a formulazinha que nós utilizamos pra soma dos termos de uma APA. Vou colocar aqui pra vocês. SN é igual a A1 mais AN, cabeça de gelo, sem ficar nervoso, que multiplica N sobre 2. E o N nada mais é que a quantidade de termos. Como aqui ele tá falando que a soma dos 10 primeiros termos, ó, tô tranquilão, tô tranquilão. Como é que vai ficar ali? Se a soma dos 10 primeiros termos, o N vale 10. Então vamos lá. S10 é igual a A1 mais A10 que multiplica 10 sobre 2. Só que essa soma tem que ser igual a quanto? 330. Aí a gente vai desenrolar ali a parada. Como é que vai ficar? A1 mais o A10. Quanto vale o A10? É o A1 mais 9R. Já aprendemos a fazer essa relação do termo geral. Que multiplica 10 sobre 2. 10 sobre 2 vai dar 5. Isso tem que ser igual a 330. Tranquilão. Desenvolvendo aqui, ficaríamos com 2 A1 mais 9R. Esse 5 ele vai passar pro outro lado dividindo. 330 dividido por 5 vai dar 66. Lindo demais. Agora, o que que eu vou fazer, pessoal? Eu vou substituir. Lembra que a gente encontrou isso aqui, ó? R é igual a A1. Então, no lugar do A1, eu posso colocar quem, pessoal? O R. E assim, matar a questão. Ficaríamos com 2R mais 9R igual a 66. 11R igual a 66. R igual a 66 dividido por 11 que vai dar quanto? 6. Olhando ali as opções, vamos marcar o V da vitória? Qual é o nosso gabarito? Letra A.